O primeiro dia útil de funcionamento no terminal Aile Pinheiro foi de movimento tranquilo, mas com algumas pessoas perdidas. Para mim ainda está muito confuso, porque comecei hoje também. A gente está achando um pouco dificultoso em relação a ter que pagar outra passagem, igual no nosso caso, nós somos estudantes, a gente é de Nova Veneza. A gente vem para cá, então não deu certo as passagens. Sobre a estrutura física do novo terminal, o pessoal era só elogios. Nossa, está ótimo. Melhorou 100%. Em vista aos outros terminais, esse aqui está bem melhor. Ficou ótima a estrutura, gostei, ficou sinalizado, bem sinalizado para as pessoas que têm deficiência visual. O terminal Aile Pinheiro fica entre as avenidas Goiás Norte e Perimetral Norte, no setor Urias Magalhães. A estrutura é ampla e moderna. Ele foi o último que fará parte do BRT a ser entregue e tem porta aberta. Ou seja, não existem mais catracas para entrar no lugar. A vantagem é a agilidade. Você agiliza o embarque do passageiro. Além de agilizar, você também aproveita para poder ter mais facilidade e mais acesso ao terminal. Mais uma vez, o objetivo nosso é um terminal mais humanizado. Toda vez que você fecha, você tranca as portas, você cria dificuldade e tem falta de liberdade para o nosso usuário. O terminal começou a funcionar no último sábado. O presidente da Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo diz que o balanço dos três dias de funcionamento do novo terminal foi positivo. É o primeiro dia útil. Vai ter pessoas realmente buscando informação, tem pessoas que precisam de orientação. E para isso, preparamos uma operação para esse início de funcionamento do terminal, para dar todo o suporte para o nosso usuário. Tem várias pessoas orientando, além das informações do próprio terminal. Toda linha tem um tótem, tem os números. Então, ele tem muita informação para poder utilizar. O BRT é uma obra que já dura oito anos e que foi interrompida por inúmeras vezes. Toda a obra tem quase 30 quilômetros de extensão. Parte do terminal Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, até o terminal Recanto do Bosque, na capital. São sete terminais no total e 36 plataformas, que irão atender mais de 120 linhas. Ao todo, 12 linhas passam aqui pelo terminal Aile Pinheiro. Três linhas são novas. E segundo o presidente da CMTC, em breve os ônibus do BRT também estarão circulando por aqui, por essa plataforma. Próximos passos agora, acompanhar realmente a conclusão das estações. Isso foi um compromisso assumido pela Prefeitura de Goiânia, junto com a Secretaria de Infraestrutura, que até dezembro as obras vão estar concluídas. As obras sendo concluídas, eles vão ser reencaminhados para a CMTC, para que a gente possa, junto com a Rede Móvel, preparar toda essa operação. E a partir daí, ano que vem, começar a operar o nosso BRT de forma completa. As novas linhas são a 288, que liga o terminal Aile Pinheiro ao Vale dos Sonhos, a 315, Terminal do Dergo, e a 413, Centro. Outras linhas também foram estendidas e passam a integrar o novo terminal, como a 132, 343, 721 e 722. É uma fase que é para trazer melhoria para a gente. Eu acho que tudo que é benefício para a gente, para a cidade, para a população, é bom.